Você aí, torcedor vascaíno, lembra da história envolvendo Vasco da Gama, Pedrinho, Crefisa, José Roberto Lamáquia e Leila Pereira? Olha, meu amigo torcedor, eu venho aqui nessa manhã de quarta-feira te avisar que essa história poderá estar ganhando nesses próximos dias um novo capítulo. Lá no Palmeiras teremos em breve eleição presidencial, uma eleição que pode confirmar a saída ou a permanência de Leila Pereira da presidência do Clube Paulista. Porém, o mais importante disso tudo é o seguinte, meu amigo torcedor, independente do que aconteça, independente de quem vença, a Crefisa, atual patrocinadora máster do Palmeiras, não permanecerá no Clube Paulista para o ano de 2025. E você aí, sabe o que isso significa? Portas abertas para um tal de Vasco da Gama e uma tal de Crefisa iniciarem uma parceria que poderá ser muito duradoura. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, vamos trazer, é claro, todas as novidades, todas as informações, tem muita coisa aqui a informar nesse Acorda Vascão. Prometo que será aí um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades a todos vocês. Porém, antes de começar aqui rapidinho, antes de deixar todos muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo, ó, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se. Inscreva-se. Tem a palavrinha e ao lado o símbolo do YouTube. Cara, vá nela, aperte e ajude o nosso crescimento. Vamos fazer o seguinte, você que está aí, sempre aqui no nosso canal, sempre nos acompanhando, curte o nosso conteúdo, porém ainda não é um inscrito, eu te peço de verdade mesmo, para nos dar esse apoio, nos dar essa moral. Venha logo aqui embaixo e já se inscreva. Se inscreva em sua importância e tem muita gente que acha que não tem nada a ver. Não precisa se inscrever, é muito pelo contrário, a gente precisa muito de você que está aí do outro lado. Você, porém, está chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhece o nosso conteúdo, fique tranquilo, assista o vídeo com tranquilidade, calma, sem nenhum problema. Vá curtir o Acorda Vascão e lá no final, aí se você gostar, um trato nosso aqui. Se você curtir a forma com que a gente te informa, se inscreva no canal. A gente está aí por detalhes chegar à marca dos 140 mil inscritos e eu conto muito com a sua ajuda. Show? Além disso é claro, curta o vídeo, compartilhe. Vamos que vamos fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Vambora então, Vascaen. Vambora então falar logo de Vasco da Gama, né? Antes de entrarmos aí nesse assunto sobre Crefiça, Quero falar com vocês sobre mais um jogo do Vasco da Gama em Brasília. É, meu amigo torcedor, Brasília, Distrito Federal e a torcida do Vasco terá mais um motivo, mais uma oportunidade de se reencontrarem. O Vasco da Gama enfrentará agora, nesse próximo domingo, o Cruzeiro, no dia 29 de setembro. Depois ainda, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Vasco enfrentará a equipe do Atlético Mineiro no dia 2 de outubro. No sábado, dia 5 de outubro, o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, enfrentará a equipe do Juventude. Teremos a data FIFA, o Vasco ficará aí 15 dias, 12 dias, perdão, longe dos gramados. E no dia 17 de outubro, teremos o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Mineiro. E aí, no dia 20, pelo menos é a data que ainda não está totalmente confirmada, mas é a data prevista, o Vasco enfrentará a equipe do São Paulo em um jogo que o mando é do São Paulo. O primeiro turno, é importante relembrar aqui a vocês, foi na nossa casa, aqui no Rio de Janeiro, no nosso Caldeirão, e o Vasco goleou o tricolor paulista pelo placar de 4x1. O jogo de volta, o mando, é deles. Porém, meu amigo, o torcedor vascaíno, o que temos a trazer aqui a vocês, nesse momento, é que o São Paulo vai precisar mandar mais um jogo longe do seu estádio, por conta aí de algo que irá acontecer. São Paulo, ele recentemente fechou uma parceria com a empresa Live Nation, e essa empresa faz com que o Morumbis, a tal estádio aí do São Paulo, se torne prioridade para receber shows de alguns artistas na capital paulista. Então, nesse caso aí, o estádio de São Paulo receberá algumas apresentações do cantor norte-americano Bruno Mars. Essas apresentações irão acontecer nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro. Exatamente por conta disso, São Paulo terá que ceder aí o seu estádio para o show do Bruno Mars, e terá que mandar esse jogo contra o Vasco em outro lugar. Dito isso, exatamente por conta desse evento, Vasco da Gama e São Paulo vai acontecer na Arena BRB, em Brasília, local também conhecido como Estádio Mané Garrincha. Então, está confirmado aí, meu amigo, o torcedor vascaíno, o Vasco e São Paulo será no Estádio Mané Garrincha. Teremos aí, novamente, você principalmente, né, torcedor vascaíno de Brasília, terá novamente a oportunidade de ver um jogo do Vasco da Gama, dessa vez, contra o São Paulo em Brasília. Show, Vascão, deixa claro a sua opinião aí nos comentários, né, sobre o que você achou de tudo isso que está rolando. Meu amigo, para continuar aqui com o vídeo, quero trazer informações importantes sobre uma situação envolvendo exatamente Crefissa. Bom, meu amigo, qual é a situação envolvendo Crefissa e Vasco da Gama? Para a gente entrar nesse assunto aqui, explicar o que acontece nesse momento, é importante a gente voltar um pouquinho atrás, explicar o que estava acontecendo em meados do mês de maio. Em maio, o Vasco da Gama, ele entra com uma ação contra a empresa norte-americana 777 Partners. Aqui, na quarta vara empresarial, no Rio de Janeiro, do TJRJ, o Vasco da Gama conseguiu, no caso, o clube de regatas Vasco da Gama, retomar o controle da SAF, através de uma decisão em caráter de eliminar. Essa decisão saiu no dia 15 de maio. E, a partir do dia 15 até dado momento, o Vasco da Gama segue sendo o atual controlador da sua sociedade anônima do futebol. E, após sete dias da decisão judicial que faria com que a associação tivesse o controle da SAF Cruz Maltina, houve aí uma informação confirmando o interesse, as negociações, um avanço, uma aproximação e uma desistência da empresa Creviça, que tem com o presidente José Roberto Lamacchia, junto a SAF Cruz Maltina. A negociação, de fato, aconteceu. 777 Partners e José Roberto Lamacchia, presidente da Creviça, de acordo com o GE, conversaram. A negociação esteve muito próxima, inclusive, de ser fechada, pelo menos em termos financeiros. As partes andaram muito bem, porém, a informação que o próprio GE trouxe e a gente chegou a confirmar com vocês durante esse período é que, devido ao desejo de Leila Pereira, presidente do Palmeiras e mulher de José Roberto Lamacchia, que é o presidente da Creviça, em se reeleger com a presidente do Palmeiras, internamente não caiu bem o fato do presidente da Creviça, que é a atual patrocinadora máster do Palmeiras, negociar a compra do Vasco da Gama. Até porque é importante lembrar que o próprio José Roberto Lamacchia, ele é também um conselheiro dentro do Palmeiras. É uma pessoa com um nome muito forte dentro do clube, dentro da associação palmeirense. Então, exatamente por conta disso, à época, devido a uma forte pressão de outros sócios, as negociações deram uma desandada. Uma ação é que as partes chegaram a um acordo no valor de R$ 620 milhões para que José Roberto Lamacchia comprasse a Saf Cruz Maltini. Uma ação é que, realmente, o empresário brasileiro estava disposto a desembolsar, não os R$ 610 milhões, perdão, só para fazer uma correção, que a 777 havia pedido, mas estava disposto a fazer um pagamento de um valor próximo a isso. A ação é que o José Roberto Lamacchia chegou a um acordo junto ao grupo norte-americano para pagar R$ 566 milhões para assumir aí os 70% que contratualmente pertencem a 777 Partners. Nesse dinheiro, faria parte da transação entre uma das empresas de Lamacchia, que, no caso, é a Crefipar, participações e empreendimentos, e o grupo norte-americano 777 Partners. Informações até mesmo que o Gé trouxe à época de que Lamacchia, no caso, o presidente da Crefissa, estava em Nova Iorque, em seu apartamento, no final de semana, exatamente desse dia 22, para negociar com a 777 e fechar aí a compra da SAF do Vasco da Gama. Negociação que já acontecia há meses, mas que houve esse estopim aí no mês de maio por conta da saída da 777 da SAF Cruz Maltina. Além disso, também é claro a relação entre Pedrinho e Lamacchia, é algo muito antigo e que borbulhou ainda mais, né, nessa possibilidade aí, no caso da Crefissa. A Crefipar, melhor dizendo, participações e empreendimentos, que é, no caso, a grande empresa por trás da Crefissa, dá fã de comprar aí a SAF do Vasco. Quem falou muito sobre essa situação foi, no caso, o jornalista, meu amigo torcedor vascaíno, Capelo. Ele falou um pouquinho sobre esse desejo aí da Crefissa em comprar a SAF Cruz Maltina e porque, à época, as negociações acabaram não andando. Mas essa negociação não vai mais adiante. Por quê? Como com a disputa judicial veio toda essa repercussão em cima do caso, veio também a exposição em cima da Crefissa, a oposição da Leila Pereira no Palmeiras começou a fazer muita pressão em relação à Leila. E a Leila tem eleição no Palmeiras em 2024, ela quer disputar a reeleição, ela quer ficar no cargo até 2027 e, com isso, ela própria passou a ser pressionada. Com essa pressão, o Lamáquia resolveu recuar, dizendo às pessoas envolvidas que ele não podia tirar isso da mulher dele. Então, desfeito, o interesse da Crefissa foi retirado. Esse caminho não vai mais ocorrer, Barreto. O Pedrinho, quando questionado sobre o Lamáquia, disse que tinha um bom relacionamento com ele, que era alguém que ele admirava, que tinha uma relação próxima. Então, eles sabem que precisam de um parceiro, só que esse parceiro saiu da mesa. Então, o que acontece agora? Com quem eles vão negociar? Todo esse embrólio na justiça causou aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, a insegurança jurídica. Então, investidores do mundo todo agora têm dois pés atrás em relação ao Vasco por causa de toda essa batalha judicial. A Leila Pereira disputa eleição no Palmeiras. Como é que ela conseguiria justificar aos associados do Palmeiras que o marido dela está comprando o Vasco e que as atenções não seriam divididas? E como é que isso seria lidado pelo futebol brasileiro mais para frente? Imagina essa situação em que um casal tem clubes de ponta, de massa, que estão disputando o mesmo campeonato. E aí, assim, o conflito de interesses não é nem na disputa, na partida entre Vasco e Palmeiras. Isso, para mim, é o de menos, porque os atletas são profissionais, os técnicos são profissionais. Mas, em termos de contratou um atacante, vai jogar onde? No Vasco ou no Palmeiras? Os torcedores de um lado e de outro vão se queixar. Os associados de um lado e de outro vão se queixar. O investimento, o crédito, a Crefisa emprestando dinheiro aqui ou ali, porque ela já emprestou dinheiro para o Palmeiras, e ela provavelmente precisaria emprestar para o Vasco. Tudo isso seria motivo de tanta discussão, de tanto embate, que se tornaria inviável. O conflito de interesses era muito evidente. E, em algum momento, a turma do Pedrinho, o grupo político dele, e o próprio José Roberto Lamarck, acharam que seria possível fazer isso acontecer. Com toda essa repercussão que veio, tanto dos torcedores, da mídia, os questionamentos, eles perceberam que não tinha como conduzir. E aí, o Lamarck, o sentimento dele era eu não posso tirar o Palmeiras da minha mulher. Foi algo que ela construiu, algo que ela merece continuar tocando, então ele desistiu. O que eu cheguei, Gilmar, com as pessoas bem próximas do negócio, o que eu ouvi foi que o Lamarck queria comprar todos os 70%, até porque, se não comprasse, não faria sentido entre eles. Porque, você imagina, a 777, ela detém 70% do Vasco. Ainda que ela não tenha integralizado tudo, ela não tenha feito os aportes para já ter integralizado todos os 70%, ela detém 70% segundo o contrato. Ela iria vender a parte que ela integralizou, mas não a parte que ela não tem, sendo que ela tem problemas no exterior e ela, eventualmente, vai querer vender o grupo todo, ela vai ficar como minoritária no Vasco? Não faz muito sentido para a 777. Para a Crefisa, ela vai ser sócia minoritária dentro do Vasco para compor com a associação e deixar o controle na mão do Pedrinho? Me parece complicado demais. A informação que eu tenho é a de que o Lamarck queria comprar os 70% e ele fez uma proposta de 110 milhões de dólares, que estava muito próximo dos 120 da Crefisa, do que a 777 pedia. Então, o problema não era a transação entre eles. O problema central foi a questão da Leila Pereira estar no Palmeiras e ter uma pressão muito forte política em cima dela. E, assim, a Leila teria que desistir do Palmeiras. O Lamarck não faria a Leila desistir do Palmeiras. Mas ele compraria e assumiria os 700 milhões da dívida? Ele teria que fazer isso, porque o contrato da 777 com a Associação tem que ser integralmente assumido pelo próximo dono. Quem quer que compre o Vasco da 777 vai ter que assumir esse contrato. Não tem o que fazer. Bom, então, vocês já entenderam aí o início de toda a história. Resumidamente, a Crefisa, através da pessoa do José Roberto Lamarckia, quer e queria o Vasco, porém a informação é que ainda quer, mas a situação da Crefisa ser a patrocinadora máster do Palmeiras, ela pesava muito aí para que José Roberto Lamarckia desse andamento ao interesse em comprar a Vasco da Gama Saf. Não o interesse, mas ao fechamento nas negociações para comprar, de fato, a Saf por conta de toda a influência da Crefisa no meio palmeirense. E, meu amigo, a situação, ao meu ver, é a seguinte. Nada acontece por acaso. Nada é à toa. Tudo tem um motivo. A Lila Pereira, ela hoje se candidata à reeleição no Palmeiras. Ela é um nome muito forte a ser essa nova, essa presidente do Palmeiras e fechar esse ciclo até 2027. A partir desse momento, ela não poderá se reeleger. Mas por que eu estou falando que nada é à toa? Porque a Lila Pereira, antes mesmo de ser reeleita, ela já deixou muito bem claro durante a sua campanha que uma das coisas que ela irá fazer, caso venha a ser reeleita, é não ter a Crefisa como a patrocinadora máster do Palmeiras. A Crefisa, ela já está no Palmeiras há muito tempo. A Crefisa chega a Palmeiras, para você ter noção, no ano de 2018, quando ainda tinha o Palmeiras como presidente Paulo Nobre, um nome, inclusive, muito responsável por toda essa reestruturação palmeirense fora das quatro linhas. A Crefisa iria completar, no ano que vem, 10 anos de Palmeiras, um ciclo muito virtuoso de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, e um ciclo que envolveu a Crefisa antes mesmo da mulher do presidente da Crefisa estar sentado na cadeira da presidência. Mas esse ciclo vai se fechar. Esse ciclo vai ser fechado. E de uma forma curiosa, o ciclo será fechado em um momento, em um ano, em um período em que a Crefisa e Vasco da Gama estiveram lado a lado. E, não à toa, né, o Vasco hoje só não tem a Crefisa de fato ao seu lado por conta da associação com a marca Palmeiras. Dito isso, a partir do momento que a Crefisa se desassociar da marca Palmeiras, a entrada no Vasco da Gama será muito mais aberta. E, a meu ver, todo esse jogo político, ele envolve exatamente isso. Porque, sim, a presidente Lila Pereira, ela confirmou que o Palmeiras vai encaminhar até o início de outubro quais serão as marcas que irão patrocinar o uniforme do time masculino perdão do Palmeiras a partir de 2025. Todo o uniforme do Palmeiras é reservado único e exclusivamente para empresas da Crefisa. Tanto a Crefisa, quanto a FAM, apenas marcas aí da empresa de José Roberto Lamacchia que patrocinam o time masculino do Palmeiras. Anualmente, o Palmeiras recebe 81 milhões de reais fixos. Porém, um valor que pode chegar aí a 120 milhões de reais com bônus por conquistas. E a Lila Pereira já deixou muito bem claro que a partir aí desses próximos dias será confirmado um novo patrocinador, máster e novos patrocinadores em toda a camisa. O objetivo da Lila é receber anualmente com o time masculino do Palmeiras Apenas em patrocinador, 150 milhões de reais. Ou seja, meu amigo torcedor vascaíno, a Crefisa está indo embora do Palmeiras. A Crefisa não vai ficar no Palmeiras para o ano que vem, independente do que aconteça. Leila Pereira, sendo reeleita ou não sendo reeleita, esse casamento entre Crefisa e Palmeiras, que já dura anos, ele irá terminar. E a expectativa é que um novo casamento, dessa vez entre Vasco e Crefisa, comece a partir da próxima temporada. E por que eu falo isso? Por tudo que a gente trouxe a vocês, por tudo que a gente está vendo recentemente pela imprensa e principalmente por conta de aspas muito importantes dadas por Leonardo Baran, um baita de um jornalista que recentemente confirmou que a Crefisa nunca esteve tão próxima do Vasco. E as aspas dele dizem assim, Torcedor, você nunca ouviu eu falar isso com tamanha segurança. O Palmeiras terá um patrocinador melhor e maior do que o atual. E o ciclo da Crefisa com o patrocinador máster do Palmeiras vai se encerrar. A Crefisa paga ao Palmeiras, o que a gente trouxe aqui a vocês, ele diz, cerca de 80 milhões de reais fixos, mais 40 milhões por bônus. A Crefisa já pagaria anualmente ao Vasco, caso o valor seja o mesmo do Palmeiras, maior do que o Vasco hoje tem. O que mais encanta a Crefisa no projeto do Vasco, no caso, no projeto Vasco, é a força da torcida do Vasco nacionalmente falando. Então a Crefisa ficaria muito animada com a possibilidade de ter o Vasco da Gama associado à sua marca por conta do tamanho da grandeza da torcida cruzmaltina em território nacional. José Roberto Lamarca é um grande apaixonado pelo Vasco e a sua própria esposa, a presidente Leila Pereira também, que hoje é palmeirense, mas nasceu vascaína. Se você não sabia, faço questão de te avisar aqui agora. O pai de Leila Pereira, o irmão de Leila Pereira, todos são torcedores vascaínos. Isso é mais do que confirmado. A própria Leila já revelou. Então assim, não há mais, não há ninguém mais animado com essa possibilidade de ter a Crefisa no Vasco do que as pessoas que estão ao entorno da Leila Pereira. Eu fico imaginando que o pai e o irmão da Leila ficam falando aí, eu não sei se o pai da Leila é vivo, mas eu sei que o irmão é, pô Leila, vai para o Vasco, deixa a Crefisa para o Vasco, libera aí a Crefisa para o Vasco, pegamos. Tenho certeza que isso rola aí nos bastidores desse casamento. Está mais perto de acontecer do que nunca. Isso te anima, vascaína? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente volta na parte da tarde, volta no Fala Gigante, com ainda mais novidades e mais informação para todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.